No quadro TPM de hoje, a designer Lídia Soares convida Mirella Buriti, que trabalha com maxi colares e dá dicas bem bacanas. Olá! No TPM de hoje, nós vamos falar sobre a moda que não sai da cabeça, do pescoço da mulherada. Super na moda, o maxi colar é o acessório mais importante da temporada. Viraram febre entre as famosas, nos figurinhos das novelas, são destaques nas passarelas, nas ruas, no pescoço das fashionistas e, na verdade, de todo o mundo. São peças grandes, geralmente coloridas, que trazem um tom mais elaborado aos looks. O maxi colar faz milagre, deixando até as produções mais básicas cheias de estilo. Eu estou aqui mais uma vez com Mirella Buriti, ela que está craque na arte de fazer maxi colar. E Mirella, me diz uma coisa, a gente sabe que a finalidade do maxi colar é a extravagância. Então, que tipo de material que a gente pode usar para produzir peças bem interessantes e extravagantes também? Bom, a gente costuma usar chatons de acrílico, de plástico, peças de plástico, misturar com strass, com continhas, com contas maiores. Geralmente, coisas mais brilhosas, né? Mas também alternando com peças foscas, peças mais discretas e missangas. Até mesmo correntes e madeiras também, né? É, corrente, madeira ou peças de metal mesmo, com caveirinha. Como a gente está vendo aqui, eles realmente são cheios de informações, né? São peças grandes e extravagantes mesmo. Então, como é que a gente pode usar, combinar com as roupas? Porque tem que ter cuidado na hora da combinação. Qual a dica que você dá para a gente? A minha dica é não exagerar no look, no resto, né? Se você vai usar uns colar mais chamativos, sua blusa tem que ser um pouquinho mais discreta. Você não pode usar uns brincos muito grandes, chamativos. A gente deixa mesmo para aparecer o maxi colar, né? Para chamar, deixar a atenção voltada para o maxi colar. Nada de misturar com tantos bordados ou estampas. Investir mais em looks básicos. Básicos. Sim, algumas meninas que estão querendo se aventurar e até mesmo tentar fazer maxi colar em casa. Qual a dica que você dá? O que é que a gente pode começar fazendo ou testando? Porque a gente vê que tem vários materiais, né? Atrás ele é bem diferente, até a questão de acabamento. Bom, eu sempre acho que o principal é você elaborar a sua peça pensando simetricamente. Primeiro você coloca todas as peças para ver se elas estão organizadas, no mesmo lugar, no mesmo espaço. Primeiro você precisa olhar direitinho, porque às vezes pode ser que depois que você cole, fique desigual. Então é só organizar, você compra as peças separadamente e organiza. Aqui no caso eu estou fazendo com feltro, esses são com feltro. A gente usa... Eu penso que você coloca o feltro atrás, mas que eu não vejo a questão da costura nem da cola. Por quê? Primeiro a gente cola as peças com... No caso essa aqui é silicone líquido, mas você pode usar qualquer cola que cola as peças no feltro. Tem cola para tecido, tem gente que usa cola de isopor. Depois que eu colo as peças, aí com a linha e com a agulha é que eu vou costurando ou miçanguinha ou bolinha. A gente vai bordando ao redor. Preenchendo, né? E elas são bem preenchidas, a gente não vê que na verdade o fundo delas é com feltro, né? É, você preenche todo o espaço ou com miçanguinhas, strass, corrente e depois que você preenche tudo, aí você cola atrás para fazer o acabamento, né? No caso eu uso o mesmo feltro, da mesma cor e eu colo atrás e recorto. Outra dica que eu dou é prestar bem atenção, amolar bem a tesoura e recortar bem recortado para não ficar aparecendo. Só recorta depois que cola. É, depois que você borda e cola tudo e faz o acabamento que você recorta. Vale a pena você se dedicar um pouquinho, dedicar um pouquinho mais do seu tempo e fazer mais bem acabado, porque aí é uma coisa que para onde você for vai ficar legal. Então, Mirela, obrigada pelas dicas. Eu acho que as meninas em casa já vão, já sacaram, tiveram alguma ideia de que tipo de material usar e vão correndo para comprar os materiais e se arriscar e fazer. E até mesmo os modelos a gente pode pesquisar pela internet, não é isso? Então, muito obrigada mais uma vez. E é isso aí, meninas. Max Colar, essa é a moda. Tchau! Tchau! Tchau!